O que houve com ele? Desculpe, não sinto nada do Randy que conhecemos naquela carcaça. Ele é puro ódio. Então está na hora de dar um fim nisso? Não, não machuque! Em minhas viagens pelo espaço, obtive o domínio de forças incompreensíveis para os humanos. Eu... espere. Tem alguma coisa errada. A criatura se alimenta de minhas energias. Ele soma meu poder ao dele. Minha presença aqui coloca vocês em risco. Vou recuar vários anos luz até descobrir como cancelarem esse efeito. Diga alguma coisa, destino. Randy foi revivido pela magia do caos. Acumulativa e sem limites conhecidos. Meus feitiços são tão inúteis quanto a tecnologia do Amaz. Então vamos derrubá-lo do jeito antigo. Isso não vai ser tão fácil assim. Claro que vai. O androide quase fritou ele com o raio cósmico. Nós só tínhamos que selar o... Põe-a no chão! Põe-a no chão! Não ouviu, não? Não me obrigue a fazer isso, Grant. Põe-a no chão! Não estou vendo ele. Nem eu. Deve ter chumbo nesses canos velhos de esgoto. Ele sempre deixa um rastro. Vamos achá-lo. Aí a papagaia pode bater nele com a massa mágica. Por que isso fere ele? É peita de metal, Ant. A tecnologia do seu povo foi desenvolvida para repelir criaturas mágicas. Ela corrompe a magia que o anima. A criatura só reconhece o ódio e procura esquecer. Sua massa pode ser o único objeto na Terra capaz de lhe dar paz. O que está dizendo? Lanterna, para com isso. Você entendeu muito bem o que ele disse. É este meu destino? Ser matadora? E trair mais um amigo? Não é tão simples. Nunca foi. Olha só. Podíamos ficar aqui conversando mais um pouquinho. Assim dá tempo dele escapar. O que vocês acham? Só você tem o poder de livrar a criatura do sofrimento dela e detê-la antes que machuque mais alguém. Não tem que ser você, Jairo. Eu vou no seu lugar. Me dê a massa. Esqueça, John. Ele era meu amigo. É minha responsabilidade. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso.